Olá, que tal? Seja muito bem-vindo ao canal mais pica de Linux da América Latina. Hã? Não, tô olhando a casa de papel. Não, vou parar, vou parar, vou parar, vou parar. Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre Docker, vamos falar sobre containers. Não vai ser especificamente sobre Docker, tá? Mas vamos falar sobre containers, por quê? O container é um conceito muito amplo, né? Onde outras empresas, mas Docker seria a mais famosa que implementa esse conceito. Mas de fato, o que é um container por trás dos panos? Quais são as coisas que são aglomeradas para formar um container? É disso que nós vamos falar hoje e vamos separar essa série em três vídeos. Então, fica comigo nessa série. Pessoal, um container, ele é basicamente um conjunto de Linux primitives. Primitivas do Linux. Isso são funções nativas do Kernel Linux que são combinadas para montar um container, tá? Então, um container não é uma coisa da Docker, não é nada disso. É simplesmente pegar várias funções do Kernel Linux e colocar tudo junto. Por isso que não funciona nativamente no Windows, por isso que não funciona nativamente no Mac OS, porque ele foi feito para rodar no Kernel Linux, tá? Por isso que quando você vai usar no Mac OS, por exemplo, você precisa do Docker Machine, que vai subir uma máquina virtual do Linux e lá dentro sim ele vai instalar o Docker, certo? Então, a primeira coisa que você precisa ver é que é um conjunto de primitivas do Linux que vai montar um container. Bom, nós vamos falar de algumas delas, tá? Eu vou citar aqui quatro principais para vocês e um breve resumo. Primeira delas, chroot. O chroot é utilizado para você rootar um diretório. Então, por exemplo, eu posso criar o diretório Mateus e fazer com que esse diretório Mateus vire o diretório root, que seria o barra. Então, eu criaria um isolamento de diretórios, né? Então, o chroot, ele vai criar um isolamento daquele diretório específico. É sobre esse cara que nós vamos falar hoje, mas em detalhes. O segundo mais importante é a namespace. Namespace são basicamente separações do Kernel. Então, eu posso ter o meu Kernel normal e eu posso criar divisões desse Kernel. Então, são namespaces separados. Esse é um conceito que não está somente relacionado a containers. Se você for utilizar Kubernetes, por exemplo, você consegue criar diferentes namespaces dentro de um cluster. Então, são separações. Isso quer dizer que eu posso criar separações de processos. Então, eu posso ter uma namespace chamada Mateus, em que só o Mateus vai ter os processos dele. E eu posso ter uma separação de um outro namespace e João, e ele vai ter os processos dele. Então, é como se eu criasse dois ambientes totalmente isolados, com processos isolados, onde um não pode ver o do outro, mas dentro do mesmo Kernel. Então, esse é um segundo conjunto, uma segunda primitiva do Linux que é utilizada para montar um container. A terceira primitiva é Cgroups. Cgroups são utilizados para você limitar o consumo de hardware. Então, eu posso limitar, por exemplo, o quanto de CPU que uma determinada separação vai poder utilizar. Então, eu posso pegar uma namespace específica, combinar com o diretório, então, eu isolei o diretório e os processos, e ainda isolar o quanto de hardware que esse cara pode consumir. Então, Cgroup é muito importante para você determinar o quanto de hardware que alguma coisa pode utilizar. Alguma coisa, ou no caso, especificamente um processo. Então, eu posso limitar um processo para utilizar aquilo. E a quarta, e não menos importante, é SecComp, onde eu consigo limitar que um determinado container, ele vai ter acesso a um número limitado de system calls, que são chamadas do Kernel. Por exemplo, a chamada Write para você escrever, a chamada Open para você abrir um arquivo. Essas chamadas de Kernel já são nativas do Kernel Linux, certo? E eu consigo limitar algumas delas. Então, das 300 e lá vai pedrada, eu vou limitar somente a 5, 10 delas. Então, esse é um recurso bastante interessante. Então, existem diversos recursos que são utilizados para criar um container. Todos eles aglomerados, você consegue sim criar um container. Nos próximos três vídeos, na verdade, contando com esse, nós vamos falar sobre chroot, para isolar diretórios. Nós vamos falar sobre namespaces, para você criar isolamento de processos, por exemplo. E vamos falar de cgroups. E no último vídeo do cgroups, nós vamos aglomerar todos eles e criar um container manualmente, sem o Docker. Então, cara, não perde essa série, se inscreve aí no canal, deixa seu joinha, comenta alguma sugestão de vídeo e vamos que vamos! Muito bem, senhoras e senhores, então sejam bem-vindos ao meu terminal. Vamos fazer aqui, então, a criação de um diretório isolado, para que você entenda esse conceito. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é, de fato, criar um diretório. Então, aqui, ó. mkdir.matheus.container. Criei um diretório, tá? Ó, tá aqui o diretório.matheus.container. Eu quero criar um diretório isolado dentro do diretório.matheus.container. Então, o que vai acontecer nesse caso? Perceba que eu tô aqui, ó. Se eu der um pwd, eu tô no barra home barra matheus. Se eu der um cd, eu vou pro barra, tá? Aliás, se eu der um cd barra, eu vou pro barra, ó. Então, esse aqui é a raiz máxima do meu sistema, certo? O que vai acontecer quando eu der um chroot é que essa raiz vai virar o que tiver dentro do MatheusContainer. Dentro daquele diretório. Então, é como se eu isolasse que o cara só vai ter acesso, no máximo, até o MatheusContainer. Então, quando eu tiver lá dentro do MatheusContainer, tá? Ele vai enxergar como se fosse o barra que tá aqui. Só que ele vai tá completamente isolado ali dentro. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Eu preciso de uma linha de comando chamada chroot, certo? Se eu voltar aqui, ó, no meu barra home, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dar um sudo, que eu preciso ser sudo pra fazer isso. chroot matheusContainer. Então, eu vou colocar aqui a senha. E aí, ele tenta criar um ambiente isolado, só que ele tenta sempre buscar o bash, que seria, digamos, o primeiro processo que ele vai tentar executar e chamar um bash. Só que ele não encontra. Por quê? Porque se eu der um ls dentro do MatheusContainer, ele não tem nada. E aqui que entra mais um conceito, então, de container, né? Você cria um ambiente totalmente minimalizado, né? Você coloca só o mínimo que você precisa. Então, por exemplo, eu posso colocar só o bash aqui dentro, que vai ser o necessário pra eu, pelo menos, iniciar o container. E aí, você vai adicionando somente o que você precisa. Por exemplo, eu vou rodar uma aplicação X. Eu não preciso ter o ls lá, a linha de comando ls. Eu não preciso, né? Eu tenho só por opção. Então, se for um container, por exemplo, eu não preciso. Eu posso retirar ele, que vai tirar um certo tamanho do meu container. E ele vai ficar mais otimizado. Então, nesse caso, é isso, tá? É como se eu criasse um container dentro desse diretório. Só que esse diretório não tem nada. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar ali dentro o bash, né? Criar uma estrutura. Então, eu vou entrar aqui no MatheusContainer, tá? E eu vou dar aqui um mkdir. Beam, por exemplo. Que é onde ele tenta chamar o bash, né? O Beam. Eu vou criar também aqui mais alguns diretórios. Por exemplo, o proc. Porque depois eu quero rodar o comando ps. E o comando ps, ele utiliza informações do barra proc. Então, eu vou montar o barra proc do meu host dentro desse diretório. Você já vai entender um pouco mais sobre isso. O que eu vou criar também? O diretório de libis e de lib64. Que eu preciso de bibliotecas pra rodar os executáveis. Então, eu preciso ter essas informações. Então, tá aqui, ó. Isso aqui é o mínimo que eu preciso pra rodar. Agora, eu preciso copiar coisas aqui pra dentro. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no Beam. E eu quero copiar o bash aqui pra dentro. Então, o que eu faço? Eu dou um cp barra beam barra bash. E copio pra cá. Se eu der um ls, o bash tá aqui. Beleza? É o que eu precisava. Então, se eu der um cd dois pontos aqui, ó. Eu tô na minha raiz, certo? Aqui é onde eu quero iniciar o chroot. Então, se eu der um chroot ponto, que é o diretório atual. Ele também falha. Por que que ele falha? Porque o bash, ele precisa de bibliotecas pra rodar. Então, por exemplo. Se eu der um ldd barra beam barra bash. Ele retorna algumas bibliotecas. Essas bibliotecas, eu tenho que trazer pra dentro do meu ambiente. Por exemplo. Essa biblioteca aqui, ó. Ele diz que essa biblioteca tá localizada aqui. Então, teoricamente, se eu der aqui, ó. Um cp. Nessa biblioteca. E jogar pra dentro do lib. Como ela é um x86 underline 64. Significa que ela é 32 bits, né? Só o que for só 64 que vai pra lib64. Então, eu jogo aqui pra dentro. Teoricamente, se eu fizer a mesma coisa aqui. Vai funcionar. Opa. E se eu fizer a mesma coisa aqui. Na terceira lib, também vai funcionar. Essa aqui, também, daí já tá aqui. Só que ela tá dizendo que ela tá dentro do lib64. Então, o que eu vou fazer? Vou copiar ela. Opa. Vou copiar ela. E vou jogar pra dentro do lib64. Beleza? Então, olha só. Se eu der um ls no lib aqui dentro, ó. Eu tenho as bibliotecas que eu copiei. Se eu der um ls no lib64. Tem a quarta biblioteca. Beleza? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou tentar criar de novo o meu ambiente isolado. Sudo chroot. Ponto. Ó. Criei um diretório isolado. Só que se eu der um ls aqui, ó. Eu não tenho nenhum comando. Eu só tenho uma seção de bash. Que é a única coisa que eu tenho ali dentro. Só que eu tô isolado ali dentro. Pra sair, eu preciso dar um ctrl d. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar alguns comandos. Por exemplo, se eu der um ldd barra bin barra ls. Eu também tenho várias bibliotecas. Certo? Se eu der aqui um ldd no ps. Que também é um comando que eu quero executar. Opa. Barra bin barra ps. Eu preciso copiar todas essas bibliotecas. Pra não ter tanto trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou copiar de forma recursiva e vou jogar tudo aqui pra dentro. O ls, ele usa bibliotecas, todas elas, x86 underline 64. E o barra bin barra ps também. Só x86 underline 64. Então, se eu copiar todas as bibliotecas pra cá, deve funcionar. Então, vamos lá. cp menos rv, né? De forma recursiva. Quero copiar tudo que tiver dentro do lib. lib, deixa eu ver onde é que tava aqui. lib underline x86, não, x86 underline 64. E vou mandar isso aqui pra dentro do lib. Certo? Se fosse só 64, eu mandaria pro lib64. Mas como é lib, o x86 underline 64, são duas arquiteturas, eu mando pro lib. Então, eu vou copiar todas essas bibliotecas, tá? Eu vou garantir que tá tudo aqui dentro do meu bin, os executáveis que eu quero, que é o ls e o ps. Se você não tem, tem que dar um cp barra bin barra bash e colocar aqui dentro. Um cp barra bin barra ls e colocar aqui dentro. E o ps. Fechou? Então, eu tenho as bibliotecas e tenho os executáveis. Se agora eu der um sudo chroot ponto, tá? E eu der um ps aux, eu tenho acesso aos processos, ó. Então, ps, ps, ls também tá funcionando. E é importante lembrar que você precisa criar aquela montagem de bind, tá? Se der algum erro, você tem que fazer o seguinte. Sudo mount, menos menos proc, aliás, menos menos bind. Aí você bota o barra proc e joga dentro do proc que a gente criou, tá? Isso vai pegar o diretório proc do host e jogar pra dentro desse diretório do container. Então, novamente, sudo chroot ponto, eu crio um ambiente isolado, onde o meu barra, se eu der um cd barra aqui, ó. Eu tô no meu barra, eu não tenho como sair daqui. É um ambiente isolado, é uma pasta isolada. É como se ele identificasse que o barra agora é o diretório Matheus container, tá? Então, isso é uma forma de utilizar com containers, onde você cria um ambiente totalmente isolado. Só que tem um problema. Se eu der o ps aux, obviamente, eu consigo ver todos os processos do meu sistema. E eu não posso. Quando eu estiver no meu ambiente isolado, eu quero ver os processos só do meu ambiente. E aí é onde entra o namespace. E depois, pra limitar esses processos, eu utilizo os cgroups, que a gente vai ver nos próximos vídeos. Então, se você quiser acompanhar essa série de vídeos sobre arquitetura, sobre containers por trás dos panos, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, ativa o lembrete, comenta no vídeo, faz um bolo aí. E não perde os próximos vídeos nas próximas semanas, tá bom? Um grande abraço e falou! Tchau! 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 Tchau!